Olha, parece um chocolate, né? Hum. Ô mãe, você já tá dormindo? Eu tô de uia aberta. Você tá de uia aberta? Tô. Eu quero saber o que é isso aí, se é batatinha? Ué, isso tá parecendo um pão de queijo, não? Será? Olha que negócio que assa, machinela, não? Não falou ainda, não? Não. O que parece que colocou chocolate no fundo. Aí, isso aí virou bolo. Não, parece um machinela assado, não? Um pão? Pode ser pão, não tem que ter machinela. Não, não, deixa eu botar. Machinela. Não, pode ser. Quer colocar o chocolate no fundo? Aham, ó. Tá cremoso, tá meio mole. Nossa, mãe. É machinela mesmo? Hum, desse ano, desse ano. Já viu aqueles machinela de... Aí, o que eu tô falando? Ah, aí não dá pra ler, não sei ler inglês, não. Eu gosto de ler português. Ó, agora eu tô... Morango. Morango é bonito, né? Peraí, o que que é que você tá comendo ali, menino? Não, parece não é mulher. Esse cofim tá assim, não deve ser nada. Mas parece que é um bicho. Que bicho? Ah, não, o beijo. É o beijo, vermelho. O beijo é de mulher. É bicho ovo ou bicho mulher? Ah, mas por que que tá falando na boca? Cadê o braço do... Brudinho agora? Aqui, ó. Porque tá de roupa preta. Olha lá. A mão ali, ó. Ah, é... Essa mão é desse mesmo? Isso. É só porque tá de roupa preta. E tem uma cortina preta lá atrás também. Não dá pra ver. Não batom dá pra ver. Tem mulher, faz mal a unha também. Ou não tem unha bem feitinha, senão tem alguns. Alguns, é, mas não com tudo. Olha. Parece que é biscoito recheado. Todos. Gostaram, gostaram de comer? Aham. Olha. Nossa, que biscoito é que é gostoso. Hum. Ó. É só um bicho. Biscoito com açúcar na boca do avesso. Não tem educação, não. Olha. Olha, gente. Nossa, que delícia. Olha. Parece um pão de mel, um biscoito recheado com... É um biscoito recheado. Com, recheado não. É, com chocolate. É recheado mesmo. Pois é, com chocolate por fora. Tá feio no chocolate. Hum. Por que essa manhã não moça a carne mesmo? Não, porque... Eu moço só o fete aqui, né? E o bairro. Olha o macinelo. É o macinelo mesmo, só que não é. É, mãe. Isso é um pão. É um pão mole daqui? Então é um pão pra cru. Não é feio direito, não. É o macinelo. Qual é? Sabe aquele macinelo? Você já está dormindo? Você já está dormindo? Eu estou vendo onde estou de olho aberto. Olha lá. Olha lá. Aqui vai ser esse aqui. Pois não. E eu estou achando que é uma macinela assada. Só já viu que esse de Raquel Verde na loja. Pois é, olha. Aí, ela falou que está bom. Podia dar novo um pedaço. Olha. É, você sempre espera. Sempre espera, por quê? Por que não vai aparecer aqui, por quê? Então tem que fazer. Só tem que fazer. Vem igual a gente que vem aqui pra mim. Olha. Que difícil. Olha. Eu acabei de arrumar agora, mas já são os dois pedaços desses três e uma hora eu não comia. Nossa senhora. Nossa, parece que é queijo mesmo. Está até puxando. Dando até linha. Tem queijo, mas... Tem queijo, mas é... Maravilha. É, olha. Nós já... 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 Já cuidou o miolo do... Mas vai dormir aqui e o povo vai deixar dormir, né? Eu sei. O que é isso aí? Ele vai ver que o vídeo é bom mesmo. Ih, eu dormi aqui e tem. Eu não dou rendimento. Ele vai ver que o vídeo é bom pra dormir mesmo, que vai nascer. Mas é, mãe? Mais biscoito? É biscoito a Gustavo, né? Não. É, ou? É biscoito a Maria, menina. Hã? Biscoito a Maria e oi, não, não tem champanhe. Ah, é. Olha, puxa o chocolate no fundo, olha. Será que não tem diabetes, não? Não tem diabetes, não tem diabetes, não tem diabetes, não tem diabetes. Não tem diabetes, não tem diabetes. É, eu acho que é macimelo quando derrete, não é? Eu acho que é macimelo quando... Ah, isso aí ele derrete assim. Olha lá. Sei não, só sei o que tem e parece que tá gostoso. Maci, tá? Sim. Ih. Ih. Ih, boca nervosa. É. Ih. Ó. Tá coelho de pau ainda, mãe? Olha o tamanho da coelho de pau. Pai. Será que ela vai por cento na boca também? Ah. Ah, não é pequeno. Não, não é pequeno. Não é pequeno. Você quer ver? Jesus Cristo. Que boca que é essa? É a boca dela. Ah, mãe. Olha. Olha aí. Meu Deus do céu. Ó. Coupa coelha toda lá dentro da boca dela. Mas quando ela fecha a boca, a boca dela é pequena. Será que ela vai comer sangue morango aí? Eu acho algo mesmo. Quarto. Será? A massa. Olha. Olha. Parece meio queijo. Mentira. Oi. Nossa. Não. Não. Só aguenta comer um tom desse? Eu não. Hã? Eu não. Fica com esse tom do pesado. Hã? Fica com esse tom do pesado. É, mas ela aí não para que fica o tom do pesado não. Será que põe em cima e sai embaixo? É. Uai. Pô. Igual maconha. Olha. 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 Você passando o morango no recheio do troço. Olha. É. Nossa. Você colocou morango de madeira. Bonito. Ó. Mais um morango. Você me falou até o garfo aí de madeira. De madeira. Olha. Uma cabana que eu acho que só vai dormir. Vai tirar um cochilo. Uhum. Vou lá falar. Não falta cochilo a senhora está dormindo? Eu sou assim mesmo. Depois do arroz eu sou assim mesmo. Então só tem dormir. Olha. Já. Tem mais biscoito de dois carros? Está bem bom. Está vendo? Eu tenho bom para essas pessoas que... Que pode comer tudo e graças a comer. Mas claro que pode. Mas quem está comendo não dá. Olha. Se quer seja doce. Porque... Chocolate. Que é a pasta no fundo da forma. Mas a azia não é doce. Ah. O morango aí? Quantos morangos que tinha ali? Ah. Tem uns 10 morangos? Olha lá. Um quanto. E quantos? Agora não consegue comer um? Acorda mãe. É meio dia ainda. Não, mas isso deve ser gostoso demais. Não, não deu. Eu acho que... Fazer isso com o morango assim. Hã? Fazer isso com o morango deve ser gostoso demais. Eu não sei. É igual o... Não fala que o negócio... Não é um negócio que você come aqui. Que tem um chocolate. Não. Sempre derrete o chocolate e vai passando assim. Ah, não sei. Fundir. Hã? Fundir. Fundir que é assim? É. Você derrete o chocolate e vai passando o fruto ou o que for lá dentro. Olha. Fiz pelo brilho. Vai me fechar a boca, é mesmo. Só que nem a boca fechada. Ela tem parede que é gorda? Hum? Ela tem parede que é gorda? Não. É parede que é massa. O pescoço dele é fino, tá? Hum. É igual o meu assim. O pescoço fino. Aquele gozinho de massa. E aí Biscoito, olha lá Biscoito Maria Olha, olha mãe, olha Não está aí nada, só está dormindo Está aí, é, mãe Só viu o Biscoito Maria com chocolate do outro lado Olha o barulho Nós que iam prender Fazer um barulho assim, nós chamamos nós Sem educação na hora É, sem educação Mas por que? Está com a boca fechada? Vai, não tem água na boca Não está com vontade de comer de novo não? Mas eles não estão Estão até dormindo Está avançado, não entende? Só uma ideia Ah, Alberto Tem coisa que fazer a hora também que me dá sono, uai Ah Só está dormindo aí É, tem que pagar outra hora que eu dar mais alerta O que é que é isso? Ah, é o marshmallow lá que dá o queijo Ah, o tempo vai sendo um pãozinho Um queijo é lá É Que delícia Ah, mas eu não acredito que eu vou comer cento Uai, eu também estou acreditando Ah, aqui tantinho ainda tem Uai, tem muito aí Eu não quero deixar uns três dias sem comer nada, não é preciso Ah, vai rolando o fiapo do queijo Ah Hum, não esperava engolir o direito já Hum Ah Ah, não Acho que eu tomou um parceiro também aqui Acabei de amostar agora, mas está bem a forma Ó Olha lá, biscoito, olha o tamanho de biscoito Ah Agora já tensa, não, André, que a gente Ah, André que a comida Quebrou Biscoito Biscoito Cremprato Abre o salto Você está dando esse cabo, sabe que a comida tem? É Eu não sei que o negócio é vazio pequeno E esse na internet vai valer, né? Ah, não é nada? Olha lá Aumenta igual na televisão? É Não, não é assim não? Mas como é que vai fazer para aumentar? Já está dando... Acabando para ver a pedra não Acabou... 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 Acabou de dormir Está até fazer de barriga Tá, olha Parece que está comendo um... Uma pedra de coco Acabou Uai, uai Não acabou ainda não, gente Olha o chocolate Descindo Acarrapando, tem tudo Mãe, você vai fazer a barba Quem? Eu? Eu? Eu fiz a barba Só tem barba? Hã? Não Só tem que deixar a barba crescer, então Aí é de bigode Sai a ver os ditados O que é isso? Olha, ainda vai... Olha, gente Uai, gente, vai fazer mais? Ainda vai beber um copo de leite ainda? Meu Deus do céu